Sim, boa tarde pessoal, bem-vindos ao Globo Esporte. Sexta-feira finalmente chegou e com os colorados com a cabeça na Libertadores. E olha, empatar fora de casa, no mata-mata, não é ruim, mas também pode não ser tão bom. O Corinthians anunciou hoje a contratação do meia Juliano. Tá liberado então escalar Gabriel Chapecó no Cartola, viu? Bom, amanhã os tricolores vão tentar a primeira vitória no campeonato contra o Fluminense no Rio de Janeiro. O terceiro jogo de Felipão deve seguir mostrando um time que mudou a maneira de jogar. E sabe pra que que falta só uma semana? Pros jogos de Tóquio e a seleção feminina de futebol já chegou no Japão. É isso, e o tenista Marcelo de Moliner, citado pela Carol Barcelos, é um dos 28 atletas aqui do Rio Grande do Sul. Assim como a Mayra Aguiar, de quem nós vamos falar depois do intervalo. A gente vive Tóquio junto, só faltam sete dias pra abertura dos jogos. E vamos torcer muito pelos nossos atletas. Uma das esperanças de medalha é a Mayra Aguiar, a judoca da Sojipa tá indo pra quarta Olimpíada. Ela tem duas medalhas de bronze, quem sabe agora o ouro, não vem? Energias desde já lá com a Mayra no judô, muito boa sorte. E olha minha gente, amanhã central do torcedor aqui no Globo Esporte.